Música A pauta dessa sobre corridas de gran turismo australiana Traz curiosidade pra gente Primeiro de tudo porque o circuito de Phillip Island É um circuito reconhecido por causa das corridas de MotoGP Não por causa das corridas de carro primeiramente Já vi uma corrida de V8 supercars por lá E agora teve essa corrida de GTs australiana E eu queria ver como é que seria A gente fez um R final sobre esse assunto A minha surpresa é que Nossos amigos aqui ficaram tão animados com a pauta Que fizeram um grande trabalho pegando informações Principalmente o Willis Felipe Ramos Que quis fazer o meu trabalho de dar resultados Ele fez igual As apresentações dele no Alucinados por Velocidade Que ele pega o resultado das categorias e Manda bala lá Dando primeiro, segundo, terceiro Então como ele já tá tão na pilha E tá animado até mais do que eu Pra falar desse lugar chamado Phillip Island Deixa ele fazer um resumão do que foi a corrida As corridas na verdade né Porque foram duas corridas disputadas lá Já que a pista de Phillip Island é na beira da praia Nada melhor do que uma música de acordo Pra gente falar do que foram as corridas nesse paraíso Solta aí editor Fala galera do podcast R-Final Aqui é o Willis Felipe Ramos E mais uma participação Agora vou falar sobre uma categoria Um tanto quanto desconhecida Do grande público Eu me refiro A GT World Challenge Australiana A GT World Challenge tem várias ramificações Ao redor do mundo Como a europeia A asiática E a australiana Que é o tema do programa de hoje E neste final de semana Rolou a etapa Rolaram melhor dizendo As corridas de Phillip Island Foram duas corridas A primeira corrida foi vencida Pela dupla Garnett Patterson e Yasser Shahin Da IMA Motorsport Equipe que corre De Porsche Já a segunda corrida foi vencida Pela Melbourne Performance Century Que corre de Audi R8 Vitória de Geoff Emery e Max Hoffer Destaque pro Max Hoffer Que é um piloto austríaco E permanece com 100% de aproveitamento Nas três etapas realizadas até esse momento Em Bathurst e Vaneroo Além de Phillip Island O austríaco ganhou pelo menos Uma das três corridas Do final de semana Vale lembrar que é uma categoria Desconhecida aí do grande público Mas tem alguns nomes conhecidos Como Christopher Hayes E Chris Mias Pilotos que correm em campeonatos Como a IMSA E a GT World Challenge Europeia Inquestionavelmente O Max Hoffer fez o melhor Foi o melhor Do final de semana Uma vez que permanece Com 100% de aproveitamento Em todas as corridas Realizadas até este momento E com isso Lidera o campeonato 75 pontos Contra 67 De Yasser Hashahin E Garnett Patterson Vale lembrar né Que o Geoff Emery Que dividiu o carro Com o Max Hoffer Ele só dividiu o carro Nesta ocasião Porque Ele A dupla do Max Hoffer Nas outras etapas Foi Liam Talbot Outro piloto Bastante conhecido Do automobilismo Australiano É isso Muito obrigado galera Da RFinal E até a próxima Tá aí Luiz Felipe Ramos Dando os destaques Da corrida No som do Green Day E vamos agora Dar uns nossos Até atualizando Do que ele falou Porque o Max Hoffer Foi um cara Que ganhou na mega cena Acumulada Nesse fim de semana Porque além da vitória Na corrida 2 Teve um terceiro lugar Ganho herdado Por causa da desclassificação Do Shaheen E do Patterson Que ganharam com o Porsche Lá na corrida 1 Foi concluído Que em uma das relargadas Um dos pilotos da dupla Que não está especificado No site Da GT World Challenge Estava abaixo Do limite Permitido Na relargada O limite de velocidade Permitido Ou seja Estava devagar demais E nisso Eles tomaram o gancho De 5 segundos Então não tenho dúvida Que o Hoffer É o cara a ser batido Até porque Pelo próprio sistema Que o GT World Challenge A Austrália traz Que quem pontua Não é o carro É o piloto Então o Hoffer Como o Luiz falou Trocou de parceiro Mas continua marcando E nisso aí Está muito bem Está escolhendo bons parceiros Aliás Porque como a troca De pilotos no GT World Challenge É obrigatória Nas duas corridas Você tem que fazer um pit stop É uma corrida de uma hora E você tem que fazer um pit stop Na janela Que estiver aberta O esforço depende dos dois Sim Como o esforço depende dos dois Daí que tanto o Talbot Quanto o Emery Ajudaram bastante o Hoffer Na construir essa vantagem E falando do Talbot Que até puxando aqui Para o assunto Disputas de pista Que é um assunto Que eu adoro falar No R final É interessante Que eu já vi Corridas de carro Em Phillip Island Mas não tinha parado Para ver uma inteira E assim Agora como eu vi Vi os toques de porta Ponto de ultrapassagem Diz que a galera Pode usar lá Assim o pessoal É animadaço Para buscar oportunidades Basta dizer Nas próprias brigas Que o Talbot Se envolveu Que puniu de novo O Porsche Do Peterson E do Shaheen Foram punidos Caindo de segundo Para terceiro Por causa de uma ultrapassagem Que o Shaheen Empurrou o Talbot Para fora da pista E depois Uma curva para a direita Mas desculpa Para mim Essa não foi A manobra do dia E o próprio Talbot A minha já tinha dado No Porsche antes Porque eles estavam Dividindo uma curva Ele e o Shaheen O Shaheen Estava saindo do box Pegando uma curva De alta velocidade Ainda com pneus frios O Talbot Com pneus mais quentes Porque já tinha parado Passou o Shaheen Encostando também no Porsche E para quem viu a corrida Para quem procurar No canal do Youtube Você vai ver A plaseira do Porsche Bem amassadinha Por causa desse toque Aquela parte da esquerda Então realmente De santo O pessoal não tem nada O pessoal quer encostar Quer brigar Quer fazer a corrida Porta com porta Típica de carros GTs De qualquer lugar do mundo Mas eu desveio do assunto aqui Eu tenho que falar Da disputa que mais Me chamou a atenção Foi de um rapaz Que não ganhou Na segunda corrida Foi o Daniel Jedha Que estava perguntando A Mercedes Foi passar o Peterson Que é o companheiro Do Shaheen Ele já estava na perseguição Algumas voltas E deu um tipo De ataque surpresa Mergulhou o carro Naquela curvinha Para a direita Mas foi com duas rodas Se eu não me engano Em cima da zebra Foi na minha visão Que eu tive Duas rodas em cima da zebra Foi um mergulho de surpresa O Peterson deixou A porta aberta Assim como a Transmotor Arena Falou Mas eu deixo de ser Um mergulho Expressionante Porque o cara Mergulhou Com muito mais velocidade Encostando na zebra Então se eu for falar Da ultrapassagem Dessas duas corridas Para mim foi essa Já pode dar o prêmio Para eles No meu nome O editor Tá e devidamente premiados E premiados também Na corrida 1 Porque eles levaram a vitória Depois da punição Do Peterson e do Shaheen Nessa segunda Eles ficaram em quarto Mas não passaram Esse fim de semana Em branco Agora eu vou falar Um pouco do circuito É A gente vê Corridas de carro Acontecendo lá Mas a maioria de carros De turismo Sim teve Corridas da S5000 Que é a Fórmula Vamos dizer que é a Fórmula 4 Australiana A versão Da Fórmula 4 Mas se é uma pista Tão boa daquela Eu acho que merecia Correr uma categoria top Quem sabe uma Fórmula 2 Da vida Bom Essa é a minha opinião E o nosso engenheiro O que será que ele acha? Vamos ouvir ele? Solta aí pra mim Editor Ricardo Acuri Olá caríssimo Nathan E amigos do podcast R final Puxa Nathan Você foi falar De um dos meus circuitos Preferidos do mundo Então bora falar De Phillip Island Tá? Um circuito Que não era muito grande Era um circuito De acho que Pouco mais de 3,5 km De extensão Mas que ele tem Um jeitão Meio a moda antiga Curvas de alta Curvas de longo Comprimento Então é aquela curva Que demora Pra acabar Então não é necessariamente Ela é muito lenta Não é um cotoveiro É uma curva lenta Com um raio longo Então Isso acaba tendo Aquele jeitão De circuito antigo Eu particularmente Gosto demais De Phillip Island Já brinquei muito De Fórmula 3 Em Phillip Island No simulador Então é um dos meus Circuitos preferidos Quando tem corrida MotoGP Se eu não aguento Ficar acordado Eu vou acompanhar Então sempre muito legal Corridas lá E assim Você falou de um Fórmula 2 Olha Fórmula 2 Acho que daria Pra correr lá sim Tá? É um circuito Fiat classe B Se não me falha a memória Então já daria Pra receber a Fórmula 2 A Fórmula 1 Já é um pouco mais complicado Daria pra ter Corrida de Fórmula 1 lá Até dá Mas eu não acho que seja um circuito lá Muito bom Pra uma Fórmula 1 Mas uma Indy Uma Fórmula 2 Outra categoria de Fórmula Por que não? Acho que o grande desafio Em Filipe Island Principalmente pros Fórmula Tá Natan? É a parte do vento Explicando a vocês Filipe Island Tá no sul da Austrália Ele tá junto ali A área da Tasmânia Mas no sul Então É o primeiro lugar Que recebe Os ventos árticos Os ventos que vem Na verdade Antárticos né Os ventos que vem Da Antárdida Então são ventos Muito frios E úmidos Ventos que se deslocam Mais de 3 mil quilômetros Pra chegar lá Mas são ventos muito Mas muito frios Tanto que lá É natural Você tem uma característica De temperatura do ar Sempre em torno de 20 18 25 graus no máximo Mas a pista Com a incidência do sol Vai bater 45 graus 50 graus Então você tem Muita amplitude Entre a temperatura do ar E a temperatura da pista Tá? E primeiro Isso vai acabar Influenciando na pressão Na dinâmica né Porque você tem um ar Mais denso E acaba Por gerar mais pressão Na dinâmica Mas ao mesmo tempo Os ventos são muito fortes Aí o que acontece Essa pressão Na dinâmica Que você geraria Na verdade vai jogar contra Porque você vai ter um vento Atrapalhando A condução dos carros Deixando os carros Uma situação turbulenta E vai ser ainda mais influente Porque é um vento frio Tá? Então o grande desafio Do Fórmula Em Phillip Island É realmente A parte do vento Porque você conseguir Ter um tempo De volta constante Ter um ar laminar Passando pela asa E é justamente Que você não tem Por causa da influência Do vento Que pode Não só Te tirar a pressão De dinâmica De frente Mas com o problema De te puxar de lado De jogar de diagonal E aí fazendo você rodar Ou até mesmo Ter uma pegada Mais difícil De manter o carro Em curva Tá? Então É um desafio Os Fórmulas Correrem lá Por causa Do vento É impossível? Não é É claro que não Dá pra fazer corridas Mas o vento Acaba sendo um fator Pra tornar a coisa Uma coisa meio assim Meio tricky Meio complicada Eu até diria Que é o É meio parecido Com o basquete Que fala do basquete É a pista criada por Deus Vai ser administrada Pelo diabo Já me dá Fonseca gosta disso Porque tem Esse Complicador Mas sim Como traçado Um dos melhores do mundo Sem a menor dúvida Dá pra ter coisa de Fórmula Mais triste por aí Tá bom? É isso aí Nathana Um grande abraço E uma boa semana a todos Tá aí Ricardo Arcuri Falando das características Da pista E olha Eu tenho uma variável Bem interessante Que é a questão dos pneus Se a Fórmula 1 Fórmula 2 Foram em correr lá Algum dia Seria bem interessante de ver Porque Filipe Island Parece ser uma região Bem mais fria Do que Melbourne O Rubinho Barrichello Até disse Quando foi correr lá Na S5000 Falou no programa acelerado Que a noite Chega até a ter Pinguins na praia E é uma situação Que a gente não vê em Melbourne Então Seria bem interessante A gente ver Como a Pirelli Se prepararia Para um fim de semana Desse Não em julho Que é o inverno australiano Mas em março Que é a época Do GP da Austrália Tradicional Que seria em Melbourne Seria em Filipe Island Vamos considerar assim E ali eles teriam que fazer Um pneu Para se adequar Na temperatura fria E com certeza Não poderiam ter corridas Naquele horáriozinho Vamos colocar assim De 4 a 5 horas da tarde Igual sempre colocam em Melbourne O ideal para mim É colocar uma corrida Num horário tipo Uma hora Uma e meia Duas horas Para mesmo com essa Temperatura fria As equipes terem ali Uma estrutura melhor Para aquecimento de pneus Mas em questão de traçado Eu não duvido Que seria fantástico de ver Na GT australiana Foi legal de ver Porque aquela curva 1 Que é uma puxada Para a direita Eles fazem de pé embaixo E isso vindo da última curva Que é uma puxada Para a esquerda rápida Então para eu Que gosto de um circuito De alta velocidade Cara não seria É o maior negócio Trazer tirar a Fórmula 1 de Melbourne E trazer para o Felipe Island Principalmente Em outro ponto do circuito Que é uma curvinha Para a direita em descida Depois da descida Na verdade Você pega a descida E depois pega a curva Para a direita Seria um circuito Old school Barra moderna Eu gostaria de ver muito Mas antes da gente encerrar Fazer uma correçãozinha O Luiz Felipe Ramos Falou que a segunda etapa Tinha sido em outra cidade Na Austrália Na verdade A segunda etapa Foi em Perth Que é a cidade Que o Daniel Ricardo Nasceu Então está feita a correção Como também um acréscimo Aqui Falou que o Hoffman Teve um início de temporada Muito legal Venceu 3 Das primeiras 4 provas Mas vamos parar de falar aqui Para deixar Aquele gostinho De quero mais Na semana que vem Para a gente Destrinchar a situação Do Rio de Janeiro direito Não esquece de seguir Meu Instagram Arroba Natan Refinal Como também De seguir o pessoal Do Portal High Speed Arroba Portal High Speed No Instagram Portal High Speed No Spotify E no Deezer Para você ouvir os conteúdos E áudio que tem lá E High Speed TV No Youtube Para você ver Corridas ao vivo Lives E muito mais Por hoje Eu fico por aqui Até a próxima E um grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho